E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou pensar aqui o que dá pra fazer, velho. Vamos ver. 74 dólares, velho. 74. Vamos ver se vira uma faquinha, uma luvinha, quer dizer. Nossa! Nossa senhora! Gol do Messi? Aí, ó. Messi está fazendo gol todo jogo. O Messi está esmarfando na MLS, clã? Ele está esmarfando? Vamos! Aí, a gente tinha 72, veio uma luva de 200, tá? Essa caixinha aqui é a mais, velho. Essa caixinha aqui é a salvação, velho. Não veio a Double Green. Essa caixa só paga para o Saulo. Fala isso para o Smook. Será que vem Blue Genzinha? Vou testar, né? Vou ver. Saca essas cases raras de tudo. Então, essa daqui a gente já tinha sacado e veio zoado. Sacar aqui também, veio zoado. Hum, o gringo cancelou a trade já, viu? Mandou e cancelou. Vê se pode uma coisa dessa, velho. Vamos testar a caixa do palhacito? Mano. 27? Mas, pô, não compensou, não. É o palhacito, caralho! Fala do palhacito! Abrimos 30 caixas. 30 caixas deu quanto? 70, 140, 210. Pô, 210 virou 390. Tá coisa linda, né? Obrigatoriamente, 40 dólares para pagar pelo menos o valor do depósito. Essa caixa aqui é furada. 30, 40, 40. Pagou o valor do depósito. 77 aqui já foi... Aqui pagou pra caralho, 140. É aquela caixa... 35. É aquela caixa... Mano, a caixa que eu mais achei good. De verdade mesmo. Agora, sendo sinceraço com vocês. Igual eu falei aquele dia. Foi essa Spirit. Tipo, pra você abrir 10 caixas dessa, você precisa ter 225. 225? 160, né? 162. Mano, 162. A gente tava abrindo ela, velho. Tava toda hora, né, velho? Aí eu ziquei ela. Fica vendo. Tá vendo? 180. Tipo, dificilmente vai pagar a mais do valor da caixa. Tipo, do que tá no site. Só que considerando que você não precisa depositar o valor inteiro... Com o cupom sonho você deposita menos... É uma caixa que tem um retorno muito bom, velho. É uma caixa que tem um retorno muito bom. E se vem a faca como agora, esqueça, né? Se vem a caixa, a faca como agora, esqueça tudo. Isso daqui que eu tô fazendo, Clá, é só pra demonstração, viu? O correto é você nem vender pra abrir mais. É botar as skins tudo pra Steam. Sacar tudo. Tipo, eu tô abrindo e vendendo aqui, mas isso é um tutorial de como se fuder. Tá? É tipo, abriu, ganhou. Steam. Saco. Nossa, ziquei tudo. Eu acho que agora deu ruim de novo. Mas eu vou vender esse estileto e vou abrir mais, porque eu sou idiota. Caralho, depois que eu falei, não veio nem uma vez mais 160 pra cima. Agora paga. Ah, pelo amor de Deus, né? 355. Gal, que raio de desertinho é essa, né? Então, tipo, vocês perceberam que se ficar vendendo e abrindo mais, você só vai tomar no cu, né? Só pra conscientizar mesmo. O negócio é você... Abrir e botar pro bolso. Claro, se você quiser vender um misquinho ou outro, ok. Mas colocar pelo menos as mais caras pro bolso. 10 caixas Sahar é melhor pra saldo baixo. Ah, não. Essa daí eu dei um exemplo, né? Mas a caixa Sahar também é uma caixa boa, hein, dessa porra. Ela pagou uma vez a caixa Sahar pra mim. Pagou. Aqui já pagou tudo. A caixa é boa, velho. Já teve inscrito que ganhou The Prince, né? Não é? A caixa é boa. Será que paga 27? 29. Só que, ó, mesmo a gente lucrando, o saldo vai descendo. Se eu ficar vendendo e abrindo mais, uma hora vai zerar o saldo, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que parar, pô. Chega uma hora aí que você fala, hum... Ó, 14. Agora deu ruim. Hum, parei. Vou botar pro bolso. E agora... 30. Essa caixa é meme, Saulão. Não, mas esses exemplos que eu dou, irmão, é pra galera que quer depositar e sair, tipo, na gude, sabe? 104. Tipo, a pessoa só quer sair na gude mesmo. Sair com umas skins legal e tal. Saul, você viu a entrevista pós-jogo do Daverson? Não vi, velho. O Daverson é uma espécie de Gabigol 2.0, né, velho? Tipo, os dois jogam bem, mas o... Eles são dois birrentos. O Daverson é maior que o Gabigol. Gabigol tá no Flamengo, o Daverson tá no Cuiabá. Tipo, não é desmerecendo o Cuiabá de forma alguma, né? Ó, agora deu bom pra cara, né? Tipo... O Cuiabá também é superior ao Flamengo, tá? Realmente, né? Ganhou do Flamengo hoje. E tem um bom. Tem coisa que a gente responde por educação, né, clã? A gente tem que responder por educação. É tipo falar assim, pô... Monese é maior que o Fallen. A gente fala, ah, realmente, Monese ganhou aí o campeonato aí, tá bem. A gente, tipo, a gente sabe a verdade, mas a gente fala assim, pô... É, é, é verdade. É verdade. 25. Pronto, testei bastante essa... Deixa eu botar pro bolso essa boi aqui. Guys, na moral, meu... Eu tô evitando pegar, mas, tipo... É que eu gosto muito de Falcon, eu gosto muito de Marble Fade, velho. Eu tô evitando pegar, porque já tem 5 dessa pra eu sortear. Talon é mais quente. Ah, vamos pegar talon, então. Será, velho? Será que pega? Puta que pariu! Mano, eu tô evitando falar palavrão. Que todas as minhas reações, quando eu profito alguma coisa, é falando palavrão. Desculpa, YouTube Family Friend aí. Foi mal, mas... Vamos, porra! Poseidon! 5 tiros! Ah, saímos no lucro agora, 100%. No CS GO, tem um detalhe na faca, que é tipo, isso daqui, tá vendo? O desgaste é mais aparente. Ela é uma float 0,30. O cabo dela aqui, né, onde segura, não tem desgaste. Mas na lâmina aqui, ó, na parte de metal, ela fica com desgaste mais aparente. Agora eu quero mostrar pra vocês lá dentro do CS 2. Eu vou aproveitar pra mostrar também pra vocês a luvinha que a gente pegou hoje aqui no CSGO.net também. Eita, tá de errado. A gente... Eu, no caso, em off, antes de abrir live, eu depositei pra testar esse Nupay. Eu depositei 100 dólares, virou 140. E ganhei essa luva aqui, velho, ó. Depositei 100 dólares, ganhei essa Sport Gloves Amfibios nessa caixa de 1,46. 1,46. Pra vocês verem que eu depositei só 100 dólares, ó. Sua recarga, isso aqui é do dia. 100 dólares, tá vendo? 100. Mas pelo histórico aqui já dá pra ver, né? Histórico dá pra ver aqui também. O resto foi tudo lá anteriormente. Então, 100 dólares. Virou a luva arid. Que eu troquei por essa Amfibios. Que vale 6.500 reais aqui, ó. Vou solicitar essa Poseidon. Talvez eu não pegue essa Poseidon, mas eu vou mostrar ela de qualquer forma. Só se ela vier muito na good. Porque eu já tenho M4x4 Olho de Oros. Já tenho M4x4 Raul. Já tenho M4x4 Azimov. Tendo bem sincero, acho que essa Poseidon vai ficar paradona. E eu prefiro pegar mais skins pra sortear pra vocês. Como essa Talon. Essa Talon vai pra sorteio Relâmpago. Olha só, é um desgaste muito mais leve, ó. Tá vendo? É uma Talon extremamente linda. Aqui é um desgaste mais de leve. Um desgastezinho tranquilo. Agora deixa eu mostrar pra vocês a luva Amfibia que a gente ganhou. Tá good, velho. Tá bem semelhante ao CSGO, né? Não, tá mais bonito. Tá mais bonito. Linda, linda, linda. Eu não sei se eu vou pegar ela ou não. Mas eu já vou mostrar aqui pra vocês como está a Poseidon. Eu só pego ela se ela vier com float bom, com adesivo bom, alguma coisa do tipo. Poseidon tá assim no CS2. Tá praticamente igual a do CSGO. É uma skin que eu acho bonita, só que ela é... Acho que ela é mais rara por causa da coleção, assim mesmo. Ela é mais... Acho que o valor dela é mais pela raridade dela do que pela beleza. Tipo, é uma M4 de quase 7 mil reais. A gente, tipo, será que compensa? Não sei se eu vou pegar essa Poseidon, tá, clã? Mas eu vou mostrar aqui na live de qualquer jeito na hora que ela chegar. Se tiver com float muito bom, se tiver com adesivo e dê um overpay... Ah, eu até... Aí, chegou. O adesivo veio na bundola dela. Float 0.13. Tipo, legal, ganhamos ela. Mas eu prefiro converter ela em saldo e pegar mais facas de 350 pra fazer o sorteio pra vocês aí. Finge que eu aceitei aí. Aí, ganhou, ganhei. Aí, finge que... Ah, será que eu não vou aceitar? Porque eu prefiro pegar mais skins aí pra sortear pra vocês. 21 dólares virou uma M4 a 4 Poseidon. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa de sorteios diários e sorteio mensal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho